Por que me arrasou aos seus pés? Por que me doou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que que eu fico calada Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama E você finge por mim Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta Há mais os meus tentadeiros Mas acontece que eu Não sei me ver sem você Por que? Às vezes me desabafo Me desespero Por que? Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus pratos Na hora que você quer Você é mais que um problema Você é mais que um problema É uma loucura É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Até as jovens Música 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 Obrigado.